Eu quero saudar os 93 anos do nosso partido, o Partido Comunista do Brasil, saudando a nossa militância. A militância jovem de trabalhadores, de mulheres, que tem ajudado a escrever a história do Brasil. A história da democracia, a história dos direitos dos trabalhadores, da juventude, das mulheres, de toda a nossa gente. Nós que tivemos um papel muito importante em tantas lutas vitoriosas desse país, como a luta pelo petróleo anócio, a luta de resistência à ditadura, da redemocratização do nosso país, estamos novamente sendo chamados para lutar e defender as conquistas e os avanços conquistados pela nossa sociedade. Viva a democracia, viva a justiça social, viva o Partido Comunista do Brasil!